A escola tem um papel fundamental na formação das crianças, mas outros fatores como a brincadeira e a autoestima também contribuem para uma educação completa. Foi para discutir essas e outras questões relacionadas a esse campo que profissionais da educação de Juazeiro e da Univasf se reuniram hoje de manhã. As mesas redondas ministradas por psicólogos e professores da Univasf fazem parte da Programação da Semana do Bebê, um evento que acontece todos os anos em diversas cidades brasileiras com o objetivo de mobilizar os municípios e promover ações voltadas à infância. As ações inclusivas nas escolas também foram discutidas no evento. O professor do Colegiado de Psicologia da Univasf, Marcelo Ribeiro, destacou a importância dos profissionais de educação estarem preparados para as dificuldades e limitações de ensino. Essa semana tem uma importância fundamental na qualificação desses profissionais, não só na qualificação desses profissionais, mas na oportunização de espaços onde esses profissionais possam se encontrar, trocar experiências, discutir. No caso da gente da Univasf se aproximar da universidade e a universidade também se aproximar desses profissionais. Então, em relação a hoje, no que diz respeito a essa atividade com os profissionais, tem uma importância na qualificação profissional. Métodos de incentivo à aprendizagem também foram debatidos no encontro, com o objetivo de refletir a importância de atividades lúdicas e extraescolares no desenvolvimento das crianças. O que a gente pode estar fazendo para que essa criança seja capaz de, de fato, aprender e não apresentar dificuldades de aprendizagem posteriormente? Então, eu vou abordar muito um trabalho preventivo, não falando basicamente sobre a dificuldade de aprendizagem em si, mas como prevenir essa dificuldade, como estimular a criança, como promover essa aprendizagem. Um outro debate destacou a relevância da orientação dos pais, um método da terapia comportamental infantil que inclui o pai e a mãe no tratamento da criança e que já é utilizado pela Univasf. É uma modalidade de atendimento um pouco mais rápida, bastante eficaz. A gente consegue fazer uma orientação pelo menos em 8 a 12 sessões e a Univasf tem sido pioneira na orientação de pais, principalmente porque, por meio da orientação do professor Marcelo Ribeiro, nós trouxemos para o Vale do São Francisco a orientação de pais, que é uma primeira universidade no interior a assumir esse modelo de orientação, que antes só existia em algumas capitais. Rosineia, que é professora e assistente social do Núcleo de Apoio Psicossocial e Inclusão de Juazeiro, participou do evento e reconheceu a relevância de refletir medidas educativas para atender a todas as necessidades de ensino. Esse momento é um momento muito bom de transformação, de debate, porque aqui a gente está trazendo essa palestra agora na Semana do Bebê, justamente quando a gente está preocupado agora com essa problemática da Zika vírus, da microcefalia, porque daqui a alguns anos no nosso município também nós iremos receber essa demanda, essas crianças também com essa problemática. E é muito importante sim que o professor venha, o profissional de serviço social, de psicologia, está vindo discutir essa temática. A programação da Semana do Bebê segue até sexta-feira com palestras, mobilizações e mesas redondas nas secretarias e órgãos públicos de Juazeiro. Apoio Psicossocial e Inclusão de Juazeiro